A pessoa que tem esse transtorno, ela já traz aquilo na carga genética dela e ela pode desenvolver ou não esse transtorno de acordo com a forma como ela é criada, o ambiente em que ela se desenvolve, as relações que ela estabelece. Como é que é essa avaliação? Isso é muito importante também. Você estava até falando, que eu falei sobre temperamento, sobre caráter. A personalidade da gente, a gente vai desenvolvendo. Nas primeiras duas décadas de vida, a gente vai desenvolvendo. E a personalidade, ela existe... Eu gosto muito de um psiquiatra americano chamado Robert Kloninger. Ele definiu a personalidade como a combinação do temperamento. Temperamento, sim, seria aquilo que a gente herda geneticamente, que é regulado biologicamente. Então, isso é uma herança que a gente traz, que é uma certa disposição emocional, de reação emocional. Então, cada bebê vai trazer um temperamento, cada indivíduo é único no seu temperamento. E isso realmente é herdado. E é o temperamento, na combinação com o caráter. Aí, o caráter já seria esse temperamento lidando com tudo que acontece no ambiente. No ambiente da criança, quando ela nasce. Então, tem a ver com a família, com a educação, com os amigos, com todas as influências, toda essa interação com o ambiente. Então, o temperamento mais o caráter vai formar a personalidade. E aí, todo mundo vai ter uma personalidade que é única, é original. Ninguém tem uma personalidade idêntica à da outra pessoa. Mas, muitas vezes, há um certo comprometimento no desenvolvimento dessa personalidade. E daí, vem o diagnóstico de transtorno da personalidade. Então, há uma anormalidade no desenvolvimento dessa personalidade. A gente costuma... Perdão, pode continuar. Não, eu estava falando porque, por exemplo, o caráter... As pessoas têm o hábito de dizer que é mau caráter ou é bom caráter. Nesse caso, a gente não vê tanto como bom ou mau caráter. Mas, se a pessoa tem um caráter mais imaturo, um caráter mais infantil, imaturo, porque faz parte do caráter, por exemplo. Tem três dimensões que eu acho bem interessantes do caráter. Uma é a autodiretividade, que é a capacidade da pessoa de estabelecer metas, objetivos. Ela se responsabilizar pelo que ela faz. Se ela cai, ela levanta. E ela não fica botando culpa excessiva nem nela mesma, nem nos outros. Mas ela se responsabiliza e segue lá as metas e os objetivos e tem as responsabilidades. Na cooperatividade... Se eu estiver falando muito, me interrompe. Na cooperatividade, é a relação da pessoa na comunidade. O quanto uma pessoa é capaz de viver em grupo, ela é capaz de ter empatia, poder se colocar no lugar de uma outra pessoa. Então, consequentemente, são pessoas que conseguem viver mais no seu grupo, na sua comunidade. E na autotranscendência, que seria uma outra dimensão do caráter, já seria a nossa capacidade de viver, mas aí não é só com os outros, em grupo, mas também no mundo, no planeta, convivendo com a natureza. Então, tem pessoas que vão viver isso muito através da arte, do campo da ética, ou até da religião, da espiritualidade. Então, seriam dimensões de caráter. Então, se a pessoa tem uma... Digamos, aí estou falando bem cientificamente, uma pontuação fraca nessas dimensões que eu falei, ela acaba tendo um problema na personalidade dela. se uma pessoa é irresponsável, está sempre colocando a culpa nas outras pessoas, não tem empatia, é super materialista egocêntrica. E tudo isso, excessivamente, isso que eu estou falando, um pouco, excessivamente. Então, temos problemas. Claro, com certeza. É curioso, porque é até importante citar isso, porque a gente tem o hábito, que é uma questão semântica, de falar, tem caráter, não tem caráter. Mas, na verdade, todo mundo tem caráter, só que ele pode variar de acordo com essas definições. Essa formação do caráter, você falou ali até uns 20 anos, qual é a fase mais delicada? É a adolescência, que normalmente é quando a gente percebe mudança comportamental, porque tem toda uma explosão de hormônios, tem uma série de questões de afirmação, de pertencimento, etc. Essa é a fase mais delicada ou é outra, vamos dizer assim, nesses primeiros 20 anos na formação da personalidade da pessoa? Eu acho que desde sempre. Na adolescência, a gente já começa a ver as manifestações. Então, muitas vezes, a gente já tem os efeitos de problemas que já foram aparecendo lá atrás. Então, é claro que uma criança que, por exemplo, se ela é submetida, porque a gente falou que tem um temperamento, que é algo que a gente traz de fábrica, que a gente herda geneticamente, então a gente está trazendo alguma coisa aí de fábrica. Mas isso que a gente traz de fábrica vai interagir com o ambiente. Então, se esse ambiente for mais favorável, ele, consequentemente, vai ajudar a gente a ter uma melhor formação da nossa personalidade, do nosso caráter. Mas se for muito desfavorável, então, se, por exemplo, o indivíduo já desde, precocemente, ele é submetido a muitas dificuldades de ordem material, de ordem emocional, violência, ambiente de violência, enfim, de abuso. Então, tudo isso, certamente, vai favorecer para esse caráter ficar comprometido. E na adolescência, como você falou bem, com a explosão de hormônios. E aí, também existe a questão das influências, porque na adolescência, em geral, esse jovem vai estar mais solto do que ele estava anteriormente. E aí, realmente, começa, mais do que a família, muitas vezes, quem vai ter influência mesmo vai ser o ambiente dos amigos. Então, existem, eu sei que é meio careta falar assim, mas existem as mais influências. e isso é inevitável. E existem boas influências. Então, a gente pensa em tudo isso quando a gente fala na formação do caráter. Quer dizer, é verdade, esse velho ditado, ele é verdadeiro, né? É, como já diziam nossos pais, né? Mas é verdadeiro. E aí, Amém.